Botafogo Olá, boa noite a você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Está começando agora mais uma edição da TV Botafogo, edição de número 33. Vamos falar bastante sobre o início do Campeonato Paulista. O Pantera estreou fora de casa, infelizmente, com derrota para o time do São Bernardo. Teremos os melhores momentos dessa partida, entrevistas pós-jogo com o técnico Wagner Lopes, com personagens desse jogo no grande ABC e, claro, também todos os preparativos para a estreia do Pantera em casa. Aí sim, indo para cima, buscando essa primeira vitória na competição. É nessa quarta, às sete e meia da noite, contra a Ponte Preta, no estádio Santa Cruz. Portanto, esse primeiro jogo do Botafogo em casa pelo Paulistão 2014. Como vocês podem ver, já estamos devidamente uniformizados, roupa nova, agora sim sem mistérios, sem especulações. Adidas e Botafogo formalizaram a parceria para esse contrato aí até o final de 2014. Essa parceria bacana com muitas novidades que virão pela frente, começando com o fornecimento de material esportivo para o Paulistão, mas não para no Paulistão. Uma parceria que vai durar até o final de 2014, quem sabe com bons frutos também para os próximos anos. Daqui a pouquinho, uma matéria especial contando detalhes sobre essa parceria entre o Botafogo e a multinacional alemã e também, claro, muitos outros assuntos. Sem perder tempo, vamos direto agora para a nossa escalada com os destaques, o que teremos hoje na TV Botafogo. Na estreia pelo Paulistão 2012, Botafogo perde para o São Bernardo no Grande ABC. Técnico Wagner Lopes e atletas comentam o resultado e projetam reabilitação no próximo jogo contra a Ponte Preta. De técnico novo, Botafogo Challenges já trabalha para buscar novas conquistas na temporada. Estádio Santa Cruz é liberado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Laudos de segurança foram entregues à Federação. E no quadro Fala Guerreiro de hoje, conheça um pouco mais da história do capitão do Tricolor, César Gaúcho. Muito bem, estes, portanto, foram os destaques do programa de hoje. Só uma correção na nossa escalada, a gente chama esse termo jornalístico, né, com os destaques, né, que são listados, que queremos discutir no programa de hoje. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre este assunto em relação à liberação do estádio Santa Cruz. Polícia Militar esteve hoje pela manhã no estádio, tudo ok, a Polícia Militar já deu aval para que o estádio seja liberado. Só resta, portanto, o sinal verde do Corpo de Bombeiros em razão hoje do feriado. Essa vistoria dos bombeiros não pôde ser realizada, mas a Federação Paulista já foi informada, está ciente do que está acontecendo e amanhã pela manhã acontece a vistoria final, aí sim, do Corpo de Bombeiros para que seja dada a última, o último sinal verde, a última liberação para que Santa Cruz possa receber e vai receber sim o jogo contra a Ponte Preta nesta quarta-feira à noite. Daqui a pouquinho conosco teremos a presença de Wellington Bruno, meia, um dos principais reforços do Pantera para o Paulistão de 2014, estará conosco ao vivo. Você pode participar do nosso programa enviando as suas perguntas pelo nosso telefone, o 3289-9661 ou pela nossa fanpage oficial no Facebook. Você que está aí navegando pela internet, aproveitou também para curtir o nosso site novo, o botafogosp.com.br, visual novo, mais moderno, mais bacana. E também você pode navegar pelo Facebook, assistindo a TV Botafogo e também com o seu computadorzinho do lado, mandando as suas mensagens, as suas perguntas. O Wellington Bruno já já estará conosco aqui ao vivo em nossos estúdios. Você, portanto, mande lá a sua pergunta pelo tópico da TV Botafogo no nosso Facebook, facebook.com.br. O programa de hoje está imperdível, então não vamos mais perder tempo, vamos direto para o nosso primeiro intervalo, nosso primeiro break rapidinho, e voltamos já já com isso e muito mais para você aqui na TV Botafogo. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Passaporte Paulistão 2014. Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por R$ 200,00, podendo sentar na arquibancada coberta. Não perca tempo. Vá à loja Pantera Shop e garanta o seu. Ou acesse panterashop.com.br. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Bota Fogo, Bota Fogo, orgulho de Ribeirão. São oito horas da noite e mais sete minutos e estamos ao vivo pelo canal 26, NET Cidade, o canal mais esportivo de Ribeirão Preto e também para a cidade vizinha de Sertãozinho. Você fica sabendo de todas as informações do Bota Fogo, o tricolor de Santa Cruz. Só para quem não acompanhou o começo da nossa programação de hoje, reafirmando, mais uma vez, é uma preocupação de muita gente. Aqui é o pessoal mandando mensagens pelo nosso Facebook, o Carlos Ribeiro. Quer saber, o estádio foi liberado? Calma, Carlos, ó, mais um pouquinho só, o estádio vai estar totalmente liberado. A confiança é total, não existe história de plano B, se vai para lá, se vai para cá. O jogo vai ser em Santa Cruz. Resta apenas o último aval do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar esteve hoje pela manhã, durante toda a manhã, no Estado de Santa Cruz. Vistoriaram cada campo ali para avaliar as condições de segurança para os torcedores, para os botafoguenses, para os visitantes. Em relação à Polícia Militar, tudo certo, a liberação da PM já foi expedida. O que resta nesse momento é apenas o aval, a vistoria do Corpo de Bombeiros. Em razão do feriado, o pessoal do Corpo de Bombeiros não pôde estar hoje no Estado de Santa Cruz. Se tivesse ido, veria ali que as obras foram realizadas, foram concluídas. Tudo que foi pedido foi feito lá na Casa do Botafogo, mas infelizmente o pessoal dos Bombeiros não puderam estar hoje lá no Estado de Santa Cruz. E essa vistoria foi remarcada para amanhã, pela manhã, sem falta. A Federação Polícia de Futebol já foi informada sobre essa situação, sobre esse adiamento, em razão do feriado, aqui na cidade de Ribeirão Preto, de São Sebastião Padroeiro, da cidade. Portanto, para amanhã cedo, imaginamos que até o início da tarde, o final da manhã, já vamos ter uma resposta definitiva que todo mundo está esperando dessa liberação para o jogo entre Botafogo e Ponte Preta. Aconteceu, de fato, no Santa Cruz, nessa quarta-feira, às sete e meia da noite. A diretoria não tem dúvidas, ninguém no Botafogo tem dúvida. Esse jogo vai acontecer, sim, na Casa do Pantera, nesta quarta à noite. Lembrando que os ingressos começaram a ser vendidos na quarta-feira, são quando chegam os ingressos para serem vendidos na quarta-feira, lá no Estádio Santa Cruz. Daqui a pouquinho, estaremos com o Wellington Bruno, aqui, na nossa TV Botafogo, mas agora nós vamos mostrar um apanhado, como foi a grande festa na última sexta-feira, em que o Botafogo apresentou ao público, à sua torcida, a tão aguardada parceria com Adidas. Jogadores estiveram por lá, desfilaram, mostraram toda a sua desenvoltura, desenvoltura também fora das quatro linhas. Vamos acompanhar agora essa reportagem especial de Rogério Morotti, com o lançamento, com o anúncio dessa parceria entre Botafogo e Adidas. O resultado da parceria entre Botafogo e Adidas foi apresentado à torcida em evento, que aconteceu na noite da última sexta-feira, na Praça de Eventos do Novo Shopping. Atletas que compõem o elenco do Pantera participaram do desfile, que acabou com o mistério e mostrou as novas camisas do tricolor para a temporada 2014. Para Luiz Gaspar, gerente de futebol da empresa Paraclubes no Brasil, o acordo entre a multinacional alemã e o Botafogo tem tudo para ser um marco no interior paulista. Bom, para Adidas, além de um prazer, a gente, há um ano atrás, começou a conversar com o Botafogo, onde surgiu o interesse mútuo, e para Adidas é interessante porque a gente começa a dar uma cara para o interior paulista, que até então era esquecido pelas grandes marcas esportivas. O contrato que a gente tem com o Botafogo é para o ano de 2014, mas como eu mencionei na apresentação, a Adidas sempre busca parcerias de longo prazo. A gente espera que a gente possa firmar uma parceria de 3, 4 anos. E em relação ao Paulistão, sem dúvida nenhuma, o principal campeonato regional do Brasil, e com certeza com os clássicos, isso vai dar, o Botafogo jogando com os clubes grandes da capital, isso sem dúvida vai dar uma visibilidade muito grande para a marca. Os modelos que mais chamaram a atenção foram as camisas de jogo. O uniforme 1 será o tricolor com as listras verticais, enquanto que a 2 é um modelo comemorativo pelos 95 anos do clube, em homenagem à camisa utilizada por atletas botafoguenses na década de 1920. Estes são apenas os primeiros produtos que a parceria com o Adidas ofereceu ao Botafogo. A torcida pode esperar que mais novidades virão até o final do ano. A torcida gostou muito, nós não apresentamos o tradicional uniforme com as duas listas horizontais, e nós optamos esse ano, pelo menos pelo campeonato paulista, com o uniforme em homenagem à década de 20. A gente colocou como uniforme dos 95 anos. A torcida do Botafogo ficou bem contente, até com uma parte de abrigo, de viagem, bolsa. Eu acho que muitas vendas ocorrerão na nossa botique. Nós conseguimos com o Adidas, mas é um preço especial. Se você olhar, por exemplo, a camisa do Palmeiras, que é o mesmo material, uma camisa igual à do Botafogo, ela está a R$219. Depois de muito negociar com o Adidas, pela compra desses uniformes, da camisa dos nossos torcedores, o preço vai ser R$149,90. Então é um preço de 50% mais barato. E o que a diretoria botafoguense espera mesmo, é que a roupa nova traga inspiração para bons resultados dentro do campeonato paulista. Esse manto é um monte da Adidas, que chega a Ribeirão Preto, uma marca de renome mundial, uma marca que veste as camisas dos principais clubes do mundo, junto com outras marcas, mas essa marca é uma marca de renome, que é a principal material esportivo do mundo hoje, e ela vem vestir a nossa camisa. Um acordo comercial maravilhoso, um acordo empresarial muito bem, conduzido pelo nosso presidente Rogério Tarriza, um trabalho raro, um trabalho bem feito, um trabalho que começou há um ano, essa parceria há um ano que vem sendo construída pelo Botafogo. Uma parceria que empresarialmente é positiva, que valoriza a marca do Botafogo, e que mostra, e isso é o principal, mostra a frugência do Botafogo no cenário do interior paulista, mostra a força do Botafogo no cenário do interior paulista. define que o Botafogo é, sim, o grande do interior de São Paulo. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo agradecimento de todos vocês. Legal, bacana para você, como o Barisa disse na entrevista, essas camisas de jogo, principalmente, são aquelas que o torcedor mais quer saber, mais procura, principalmente no Pantera Shop, onde começam as vendas exclusivas, estão definidas o preço delas de venda por R$ 149,90. Assim que elas forem chegando, nós vamos informando pelos canais oficiais do clube, pelo site oficial, pelas redes sociais, nós vamos informando ao torcedor, a primeira que deve estar chegando aí é a camisa com as listas verticais, vai chegar ao longo dessa semana, a previsão é essa, mas assim que as camisas chegarem no Pantera Shop, tanto na loja física, como também no site, na internet, no panterashop.com.br, nós vamos informar a você de casa, ao torcedor do Botafogo, que sempre tem preferência, é claro, com o clube da Comunidade Botafoguense, o Tricolor de Santa Cruz. Nesse desfile aí, faltou um rapaz, mas ele estava ali em São Bernardo do Campo, concentradíssimo com o grupo, saber dele se ele é bom também desfilando, aqui o Elton Brunes está conosco. Elton, boa noite, você se livrou de uma boa, foi lá para o jogo, livrou de ir para o desfile, tudo bem? Tudo bom, boa noite. O negócio é dentro de campo mesmo, né? Desfile para mim não dá. A gente acompanhou aí a apresentação do uniforme, esperamos que dê sorte para a gente aí no campeonato. Você já vestiu tantas camisas importantes, o que você achou desse modelo que chegou e da Adidas para o Botafogo? Você gostou, está aprovado? Está aprovado, é diferente, né? A maioria dos times maiores aí, que é da Europa, né? Que é patrocinado, e o Botafogo está tendo essa oportunidade. Então vamos aproveitar isso daí, né? Que é um bom campeonato. Que bacana, o Elton Brunes está conosco aqui, ao vivo, nos estúdios da TV Botafogo. Claro, vamos falar bastante sobre o Campeonato Paulista. Já já tem os melhores momentos da estreia do Botafogo contra o São Bernardo. E também vamos falar também desse chamamento da torcida para quarta-feira, às sete e meia, no Santa Cruz, Botafogo e Ponte Preta. O Botafogo vai tentar sua primeira vitória na competição. A gente faz uma pausa agora no futebol com a bola redonda para a bola oval. Na última semana, o Tricolor apresentou o seu novo técnico, a equipe de futebol americano, o Botafogo Challenges, Marcelo Vieira, foi apresentado no Estádio Santa Cruz. Primeiramente, obrigado à presença e ao apoio de todos. Obrigado, Elias, à Babi, pela confiança no trabalho e pelo esforço em trazer esse profissionalismo maior para o Botafogo. Como bem disse o Elias, o Botafogo hoje é referência no futebol americano nacional. Alcançou, durante 2012 e 2013, um nível que hoje já necessita de uma estrutura mais forte, uma estrutura em que possa competir com os grandes e favoritos a títulos. Hoje, o Botafogo é, faz parte do pelotão de elite, faz parte de um seleto grupo de times que vem investindo em categorias de base, vem investindo em jogadores, possui uma estrutura completa, talvez hoje uma das estruturas mais completas do Estado de São Paulo. E, para encaixar, faltava uma peça para 2014, que era justamente uma pessoa que pudesse, de fora, colocar essa estrutura para funcionar e organizar as coisas. Essa figura, a princípio, é o treinador e, depois dessa figura, conforme foram as coisas em 2014 e a velocidade que foram sendo feitas, as mudanças, vem a complementação dessa figura. O que não se perde é a raiz do Botafogo Challengers, o espírito, o grupo, a força de vontade que esse time tem e que os trouxe até agora. Eu venho para agregar, venho para trazer uma experiência e uma cultura adquirida há 14 anos dentro do esporte aqui em São Paulo. Então, há 14 anos eu participo do futebol americano em São Paulo. Já joguei, joguei por seis anos, também em São Paulo, sou treinador há sete. Passei uma temporada, um ano e seis meses, na Universidade de Colorado, onde eu pude incorporar e assimilar toda a cultura, toda a técnica e bagagem do futebol americano em essência. Essa bagagem foi colocada à prova aqui em São Paulo, em mais alguns times. A fórmula foi 100% de sucesso e acredito que venha encaixar completamente e agregar ao Botafogo Challengers a cultura realmente do futebol americano, do preparo, da mentalidade psicológica e preparação física para essa temporada de 2014. Muito bem, você curtiu aí, portanto, a entrevista concedida na última semana do Marcelo Vieira, que é o novo técnico do Botafogo Challengers, a equipe de futebol americano do Pantera. Sóte a ele, sóte ao Elia Silva, presidente do time de futebol americano, o Botafogo Challengers, que tem aí mais um ano vitorioso, assim como foi o ano de 2013. As perguntas chegam a nós aqui na TV Botafogo, claro, aqui para o nosso convidado, como faz aqui, por exemplo, o César Schiavonen, pela nossa fanpage oficial no Facebook, facebook.com.br Botafogo RP. Ele quer saber aqui de você, Wettel, se estes dois jogos em casa que o Botafogo faz, agora contra a Ponte e no sábado contra o Paulista, são fundamentais para as pretensões do Botafogo no campeonato ou você acha que ainda é muito cedo? O que você acha? Não, a gente é ciente disso, né? Felizmente não conseguimos um resultado bom lá. Acho que pelo do jeito que foi o jogo, acho que o empate seria um resultado bom para a gente também. Como não houve isso, a gente sabe da importância de vencer em casa. A gente vai pegar uma ponte preta que vai vindo para uma estreia. A gente já sabe o clima que vai ser. Então, acho que a gente tem que pôr nosso ritmo aqui para a gente conseguir essa vitória tanto na quarta-feira quanto no sábado que não vai ser fácil. A gente conversava aqui nos bastidores, você defendeu a Ponte Preta na última temporada. Mudou bastante, né? Dá para passar alguma coisa ainda para o Wagner? O trabalho de espião seu vai servir para alguma coisa? Como é que vai ser para você reencontrar a sua equipe? Você jogou ano passado? Alguns atletas eu conheço. Na época, eu estava, não estavam sendo aproveitados. Mas agora, acho que com esse final bom que eles tiveram lá, deu moral para esses jogadores. Então, acho que eles vão vir para cima também. Mas a gente vai ter que impor nosso ritmo diante da nossa torcida ainda, né? Temos que vencer. E uma das coisas que aconteceu também na Ponte Preta foi que a gente começou lá um campeonato muito bom. Pode ver que a gente conseguiu chegar até as finais. Então, acho que para a gente também é importante isso. A gente começar bem e para ter gordura no final que sempre no final é mais difícil. É diferente, dá um gostinho especial de enfrentar uma ex-equipe assim logo tão cedo? Diferença menos de um ano já enfrentar uma Ponte Preta. Para você, é especial? É especial, né? Se a gente joga que sai de um clube, apesar que eu fui bem recebido lá. Pena que eu fiquei em pouco tempo um paulista, mas fui bem recebido. Então, acho que como eu estou defendendo o Botafogo agora, eu vou com todas as forças para cima dele também. Legal, bacana. Já, já mais de Wellington Bruno comentando conosco também os melhores momentos da estreia do Botafogo, infelizmente com derrota para o São Bernardo no último sábado lá no Grande ABC. A gente vai agora para o nosso último intervalo na sequência direto para você com o Futebol Paulistão 2014. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, há cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16 391 e 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços, Rua General Osório 518 e 694 no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Passaporte Paulistão 2014 para assistir os jogos do Pantera no Santa Cruz por R$ 200,00 podendo sentar na arquibancada coberta. Não perca tempo, vá à loja Pantera Shop e garanta o seu ou acesse PanteraShop.com.br Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, R$ 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Bota fogo, Bota fogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta ao vivo pelo canal 26 NET Cidade. Agora são 8 horas da noite, mais 25 minutos. Quero lembrar você, o Paulistão já começou, mas ainda dá tempo de você comprar o seu passaporte para conferir todos os oito jogos do Pantera em casa no Santa Cruz nesta primeira fase da competição. Pode lembrar que você tem até esta quarta-feira, dia do jogo contra a Ponte Preta para garantir o seu passaporte. Na quinta-feira, aí já não será mais vendido o passaporte para o Paulistão. Lembrando que nesses oito jogos tem jogo contra o São Paulo, tem jogo contra o Palmeiras e o clássico da cidade, o Comefogo. portanto, pelo preço de R$ 200, mais jogos para você acompanhar também, mais cinco jogos, além desses três que eu falei aqui agora, preço super acessível, super bacana para você garantir o seu passaporte e aí poder escolher, se quer ficar na arquibancada ou na arquibancada coberta, comodidade total para a torcida botafoguense. Portanto, não perca tempo, amanhã vá ao Pantera Shop, lá na loja física que fica anexa ao Estado de Santa Cruz ou acesse o site panterashop.com.br. O horário de funcionamento da loja é de segunda a sexta, das oito às doze e também das treze e trinta às dezoito horas, aos sábados das oito às doze horas. Mas lembrando que para o passaporte é só até esta quarta-feira, então amanhã e quarta para você adquirir o seu passaporte, passe na loja, confira os produtos para você lembrar um presente, uma lembrança para algum amigo, alguém da sua família, algum botafoguense que você goste, realmente lá você vai encontrar um presente mais do que especial. Portanto, eu falei para você de panterashop. São oito horas e vinte e sete minutos, vamos direto então para os lances da partida entre Botafogo e São Bernardo lá no grande ABC no estádio primeiro de maio. A TV Botafogo esteve presente lá no estádio, a casa do presidente Lula, o time do coração do presidente Lula e o Botafogo esteve lá dando a largada na competição no Campeonato Paulista. As imagens já estão aí? Grande, Filipão, está no ar para você, portanto, aí o pontapé inicial dado pelo Marcelo Macedo e a jogar aí o Botafogo começando a sua jornada nesta temporada. Ué, então, você achou justo, na verdade, a pergunta você é direto, pelo rendimento das duas equipes, essa vitória de São Bernardo, você concordou, você achou que foi justa? Não, eu achei justo, a gente teve mais posse de bola, é claro que na oportunidade, que eles tiveram uma oportunidade clara, eles conseguiram concluir, a gente não, mas acho que pelo jogo que foi, um empate seria bom para as duas equipes, acho que no vacilo que a gente teve ali, era isso que eles queriam, eles estavam jogando bem atrás por estar jogando em casa e aproveitou a chance. Só cortando o Elton, desculpa o Elton, mas esse é o lance que, realmente machucou bastante o Camilo, o ombro, ele teve o ombro deslocado após essa falta forte do adversário jogador de São Bernardo e hoje mesmo fez fisioterapia, ainda é dúvida para o jogo de quarta-feira, vai passar por testes amanhã ainda nesse treino. E o gol do Badir, um chute de extrema felicidade do Badir, se não me engano, ele até é destro, nem canhoto é, ele pegou a bola resvalada ali pelo atacante do São Bernardo, o Badir dominou no peito, mandou de canhota, chute indefensável, o César tentou fazer o máximo que pôde, se jogou na frente da bola, mas ele pegou um chute perfeito, indefensável, sem chances para o Gilvan. Mesmo em desvantagem, o Botafogo, principalmente no segundo tempo, até com a sua entrada, o time ganhou o novo ânimo, o time melhorou bastante no segundo tempo. Isso, desmarcaram bastante no primeiro tempo, jogaram atrás da linha ali, no meio do campo, dificultou bastante, mas no segundo tempo a gente sabia que eles iam cansar, conseguir manter o mesmo ritmo. A gente tentou movimentar, tentou armar algumas jogadas, mas eles estavam bem sentados atrás e dificultou também. A atuação no segundo tempo, do jeito que o time reagiu à adversidade, ao gol tomado, você acha que isso é o que mais anima nesse momento? Deixe vocês com setos, que dá para melhorar mesmo? Claro, sempre a estreia é nervosa, então a gente sentiu um pouco isso, eles também sentiram o cansaço, sem o ritmo de jogo. Essa talvez a única chance do São Bernardo no segundo tempo, o Badia tentando aproveitar o rebote do Geovã. E a gente partiu para cima, acho que se a gente entrar com esse pensamento em casa, a gente consegue o gol já no primeiro tempo, pressionando o adversário. Que legal, portanto aí você acompanhou em casa os melhores momentos da partida entre São Bernardo e Botafogo, vitória do São Bernardo por 1x0, o gol marcado pelo Badia aos 43 minutos da primeira etapa. A torcida quer saber de você, não é? Então como é que está o seu condicionamento físico? Afinal de contas, você foi um dos últimos a chegar, você aproveitou, você foi até o finalzinho da Série B com o João Inville, tempinho de descanso em casa, merecido, não todo jogador tem que ter esse descanso após o final de uma temporada puxadíssima, como é no calendário brasileiro. O seu condicionamento físico, só condição física de fato, você suporta 90 minutos, você acha que você está ok para aguentar um jogo inteiro, como é que você está hoje? Isso, uma das dificuldades foi essa, eu chegar depois, a Série B acaba no dia 30 e lá em Joinville teve uma copinha como a daqui, de São Paulo, depois do brasileiro. Então eu fui sair de férias no dia 15 de dezembro, acabei tendo 15 dias de férias e cheguei depois que eles. Não perdi tanto o condicionamento físico. Uma das dificuldades que eu tinha era de peso, às vezes voltava, mas eu voltei abaixo do que era esperado. Então você foi abaixo, bem abaixo. Ele foi acima, você foi abaixo. Eu fui abaixo, então isso ajudou também a você melhorar o condicionamento físico. E foi como eu converso bastante com o Wagner, ele também comigo, para ver como eu estou sentindo. Hoje mesmo ele falou, você já entrou 30 minutos, a gente aumenta isso aí até você conseguir jogar os 90. mas eu estou trabalhando forte para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Bom, e hoje à tarde vocês tiveram um treino reservado, a imprensa não pode acompanhar, um pouco mais de tranquilidade para vocês no campo. Claro que você não vai poder falar, mas pode pintar surpresa na quarta-feira contra a Ponte Preta. Não digo só em nomes, mas a questão de atitude, de mudança, de busca de fato para essa vitória? Claro, acho que não pela derrota, e sim por estar jogando fora de casa. E agora você vai ter duas oportunidades em casa, você tem que ir mais ao ataque. Então acho que surpresas vão ter, né? Esperamos aí, vamos ver que ele vai aprontar. E que sejam surpresas positivas, com certeza serão neste jogo da quarta-feira, o jogo da reabilitação do Pantera no Campeonato Paulista. Após o jogo lá em Sobrado do Campo, a TV Botafogo estava lá no Grande ABC, nós ouvimos alguns dos personagens dessa partida. Nós temos entrevista com o Camilo, com o Leandro, com o Wagner Lopes. Vamos ouvir, portanto, o Felipão, primeiro com o Wagner Lopes, com o comandante do Pantera, a análise dele, o que ele viu dessa partida contra o São Bernardo, a estreia com derrota do Botafogo no Paulistão. Nós temos que ter calma, porque se tivéssemos vencido, não é porque venceu que está tudo certo. E também não é porque perdemos que está tudo errado. Nós tivemos um começo apático, eles adiantaram a marcação, nós não conseguimos trocar passes. Depois dos 20 minutos do primeiro tempo, conseguíamos ainda, pelo lado esquerdo do nosso ataque, ainda conseguimos atravessar algumas bolas. mas, no geral, eles praticamente dominaram o primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que mudou. Nós tivemos a infelicidade da contusão do Camilo e a proposta que depois disso nós mudamos o posicionamento para encaixar melhor a marcação. Nós estávamos perdendo tanto a segunda bola como a posse de bola no meio de campo. Nós estávamos perdendo e a substituição logo de cara não surtiu o efeito que nós queríamos. No intervalo, a gente conseguiu organizar, conseguimos posicionar e aí nós adiantamos a marcação, não deixamos eles saírem jogando, fizemos eles quebrarem a bola e ganhamos a primeira e a segunda bola e praticamente o segundo tempo todo nós comandamos. Nós ditamos o ritmo mas faltou finalizar. Eu achei que nós finalizamos muito pouco. Nos treinamentos, pedimos, mas não conseguimos executar no jogo. Mesmo a bola atravessada na frente do gol, nós tínhamos um brigando contra três ou quatro e a gente precisa que mais jogadores entrem na área para disputar essa bola. A entrada do Ilha era visando isso porque nós estávamos perdendo muito fácil a primeira bola. Embora o Macedo tenha um bom tempo de bola, nós estávamos perdendo e consequentemente a aproximação dos meias, dos volantes com o ataque estava dificultando. mas não é porque perdemos que está tudo errado. Eu acho que nós fizemos um segundo tempo muito bom com ritmo, com troca de passes, mas ainda precisamos melhorar. É claro que ninguém quer perder, muito pelo contrário, mas eu acho que analisando todas as situações foi positivo. Não a derrota, claro, mas a atitude dos jogadores e a partir do momento que o juiz apitou o jogo nós já estamos pensando na Ponte Preta, em casa, a gente precisa do apoio da torcida, nós precisamos do incentivo para poder buscar essa vitória em casa e ter mais tranquilidade na sequência. Como é jogar na segunda rodada contra um time que não estreou no campeonato? Por exemplo, o Botafogo vem de uma derrota e a Ponte Preta não vai estrear porque conseguiu uma liminar, o estádio foi interditado, enfim, muda alguma coisa ou não tem nada a ver? Isso a gente é mérito da federação, conseguir organizar um campeonato assim. Eu não concordo com essa fórmula que inventaram, mas enquanto o futebol do interior não souber a força que tem e impedir esse tipo de coisa fica difícil. Não estou nem entrando no mérito da questão deles não estrearem ou não, mas a fórmula do campeonato é muito complicada. Vamos trabalhar, a única coisa que nos resta é trabalhar, buscar as melhoras, buscar as soluções dentro do nosso elenco, dentro do nosso grupo e pedir o apoio da torcida. A gente está chateado, está todo mundo triste, ninguém queria perder, mas eu acho que a torcida que veio, que viu que o time foi aguerrido, o time competitivo e não desistiu em nenhum momento de buscar o gol. Então, isso deixa a gente com certeza que estamos no caminho certo. Obrigado. O fato de ter agora dois jogos seguidos em casa, para ter esse apoio da torcida que você está pedindo agora, pode ser um fator importante também para dar esse apoio para o time conseguir encaixar de fato e jogar da maneira como você quer de verdade? Eu acho que é fundamental, o apoio da torcida é fundamental para a gente buscar essas duas vitórias em casa, encurralar o adversário, marcar a pressão, deixar os caras jogarem, fazer os gols e conquistar a vitória. Não adianta ficar fechadinho lá e não acontecer nada, tomar o gol de bola parada no final. Eu acho que o Badir foi muito feliz no chute que ele acertou. É um chute que a gente treina muito, dela que cai, o cara vira e bate de sem pulo. Mas ele foi muito feliz e nenhum goleiro ali tem o que fazer. Se você for parar para ver quantas vezes eles finalizaram, teve uma aos 24 minutos, 23 minutos do segundo tempo. Fora isso, não chegaram. Então deixa a gente sabendo que nós precisamos melhorar, não tem zona de conforto, a gente precisa do apoio de todo mundo, mas eu acho que nós estamos no caminho certo e em casa, com o apoio da nossa torcida, com certeza nós vamos buscar o resultado e obter as vitórias que a gente precisa. Que legal, palavras aí do Wagner Lopes, é isso mesmo, com o apoio da torcida em casa, oportunidade muito boa que o Botafogo terá dois jogos seguidos contra a Ponte Preta e Paulista para somar os primeiros pontos e aí sim dar aquela alavancada positiva nesse Paulistão 2014. Antes de eu chamar mais personagens, o Camilo e o Leandro, pergunto aqui do Ademilson Bergamasco, até em cima do que o próprio Wagner Lopes confirmou, o detector após a partida, ele quer saber de você, Werton, se você viu também o Botafogo chutando pouco contra o São Bernardo, precisa arriscar mais, chutar mais a gol para quem sabe surpreender o adversário? Isso, acho que as oportunidades que a gente teve de chute, a gente chutou desequilibrado, muito longe do gol, então acho que a gente tem que estar mais próximo, para tentar jogar nas individuais, que é difícil também, jogar com um time que veio atrás, como ele jogando em casa, ainda jogando atrás, então se a gente aproximar mais, chegar mais na área, a gente vai conseguir finalizar e finalizar no gol, que é o mais importante. Para quem viu o jogo no segundo tempo, o São Bernardo praticamente não atacou mais, foi um jogo de ataque contra a defesa, o Botafogo teve mais posse de bola, mas soltou esse detalhe, é muito coisa de começo de temporada, os jogadores estão se conhecendo, ganhando em trozamento, isso faz diferença, você não sabe o lado, ou a distância, então isso no primeiro jogo sempre é difícil, você vê que eles também tiveram essa dificuldade, um chute feliz, ele conseguiu fazer o gol, se isso não tivesse acontecido, acho que ia ser das duas, eles iam estar falando a mesma coisa que a gente está falando aqui também. Muito bem, deixa eu chamar aqui, portanto, o Camilo, o Camilo, já adiantando, o Camilo vai falar sobre a contusão dele, o ombro dele chegou a sair do lugar, com o choque forte que ele teve com o adversário do São Bernardo, fez trabalho de fisioterapia hoje, ainda é dúvida para o jogo de quarta, mas ele vai fazer um teste, vai voltar a ser examinado, fez o ultrassom ainda no domingo, para saber a gravidade da lesão, e ainda é dúvida para a quarta, vai ser examinado novamente nesta terça-feira, para saber se vai ter condições de jogo para enfrentar a Ponte Preta na quarta-feira. Camilo falando aqui conosco na TV Botafogo, e na sequência também o Leandro falando sobre a análise dele dessa derrota na estreia para o São Bernardo. Como é que você avalia essa primeira partida do Botafogo no Paulistão, vendo de fora o São Bernardo praticamente deu apenas um chute e acabou fazendo o gol, você achou que foi justo o resultado? Acho que a competição no início é meio complicado, tira a ansiedade também do jogador e tudo mais, mas a gente tem que continuar trabalhando, a gente sabe que a competição é difícil, buscar força, e agora vencer os dois próximos jogos em casa, e assim dar sequência no campeonato, mas a equipe está de parabéns pela luta e pela determinação que teve aqui. Esse é um fator que, de certo, anima vocês também, o fato de ter dois jogos seguidos em casa, a chance dessa recuperação, dessa reabilitação? É, o jogo é o campeonato com o número de jogos a menos desse ano, então o fator casa é importantíssimo, não podemos perder ponto. Eu vejo coisas boas na nossa equipe, a equipe que tem padrão de jogo, que lutou, que se dedicou, que criou mais chances que o adversário, mas o adversário, numa bola única na partida, foi feliz num grande chute, fez o gol e saiu com a vitória. Já mudar a fita de hoje, já se concentrar para o próximo jogo, temos duas partidas em casa, onde a gente está obrigado a ganhar. Agora eu percebi que no segundo tempo o Botafogo deu uma reagida boa e as jogadas eram pelo lado esquerdo sempre com você cruzando. Faltou um pouquinho de tranquilidade na hora das finalizações para aproveitar os cruzamentos? A gente chegamos bem, um pouquinho de sorte, duas vezes a gente teve condições de dominar para chutar, a gente chegou fazendo, mas é coisa de momento, aquele time de segundos que você tem para raciocinar e resolver a jogada, mas como eu disse, eu vejo coisas boas, mesmo na derrota, o time jogou com padrão de jogo, jogou em cima o jogo todo, o adversário aproveitou a única oportunidade que teve e infelizmente o futebol é assim, você cria, cria, não faz, numa jogada você acaba sofrendo e foi o que aconteceu. André, você acha que esse regulamento do Campeonato Paulista, ele atrapalha mais as equipes menores ou tem algum benefício de jogar contra equipes de outros grupos? Não vejo problema no regulamento não, é igual para todos, todo mundo vai ter os seus problemas, todo mundo vai ter as suas dificuldades, não só a gente como os grandes. Hoje iniciamos não tão bem, iniciamos perdendo, mas temos duas partidas em casa agora para retomar, ganhar e sonhar com novas vitórias. O desempenho do time, principalmente no segundo tempo, é um fator que serve até de tranquilizador nesse momento, que mostra que o time tem a crescer ainda mais nesse palestão? Com certeza, eu acho que quando a gente encostamos, procuramos tabelar, encostar, a jogada fluiu, a jogada saiu, tivemos condições de concluir em gol, trabalhamos em cima no campo adversário, que é uma coisa muito boa, não ficamos só rifando bola, é claro que o segundo tempo evoluiu bastante, porque também você precisa buscar o empate, mas estamos no caminho certo, erguei a cabeça, como eu disse, hoje já foi, não tem como voltar atrás, é pensar na Ponte Preta e a gente é obrigado a ganhar. Com dois jogos seguidos em casa, chance muito boa para ter essa reabilitação e quem sabe dar uma deslanchada também, né? Chance boa, chance de a gente fazer um grande jogo novamente e seguido dele a vitória, não adianta você jogar bem, pressionar e o resultado final não for positivo. Às vezes é preferível não jogar tão bem e ganhar, eu quero sempre ganhar. Um pouco para casa chateado, mas tenho certeza que eu fiz o meu melhor com meus companheiros, evoluí muito fisicamente, tecnicamente, hoje eu estou em condições de, em alguns momentos, na jogada individual, ajudar meus companheiros, então, como eu disse, descansar e quarta-feira contra a Ponte, jogar com tudo e vencer. Legal, agora são oito horas da noite, mais quarenta e três minutos, deixa eu liberar aqui o Wellington Bruno, que gentilmente veio aqui em nossos estúdios hoje, veio direto do treino, Wagner Lopes pegando pesado com a rapaziada, tem que jantar também, né, tem que alimentar, que só com o vazio não para em pé, né? É, o treino foi um pouco mais tarde por causa do sol, né? Acabou tarde, sete horas, eu estou aqui com um pouco de fome. Obrigado pela sua atenção conosco aqui, sorte no Botafogo, todo mundo torce, para que você seja, juntamente com todo o grupo, né, o sucesso de todos aí, vai beneficiar a todo mundo no Botafogo, é o que a torcida quer, a gente espera. Muito obrigado pela presença aqui hoje, e muita sorte aí, na sequência do trabalho no Botafogo. Eu agradeço o convite, né, sempre que puder vou estar aqui, e espero estar em condições aí, para estar ajudando o Botafogo, e a gente fazer um grande campeonato. Legal, obrigado, portanto, o Ayrton Bruno esteve conosco aqui, nos estúdios da TV Botafogo, o programa não acaba não, vamos agora direto, para acompanhar os resultados, da primeira rodada do Campeonato Paulista. Quem venceu, como é que foi essa primeira rodada, será que tivemos alguma zebra? Vamos acompanhar, portanto, agora, para você aí, na sua tela, temos aí, portanto, dia, primeira rodada, né, nós temos, esse jogo não aconteceu ainda, né, coisas do futebol brasileiro, a Ponte Preta jogaria em casa, mas que está de interditado, conseguiu uma liminar, e adiou essa partida. Resultados aí, portanto, daqueles que tiveram jogos, nessa primeira rodada, Paulista 0, Osasco Aldax, ou Aldax Osasco, ou como você preferir, é o Aldax. Meio Osasco, meio São Paulo, 0x0. Palmeiras 2, Linense 1, esse jogo de virado, Palmeiras vencendo em São Paulo, Santos 1, 15 de Piracicaba 0, na Vila Belmiro, 15 de Piracicaba, deu um calor no time do Santos. São Bernardo 1, Botafogo 0, Rio Claro 1, Atlético Sorocaba 0, Mojimirim 2, Comercial 1, Portuguesa 1, Corinthians 2, Vitória do Corinthians no Carindé, Bragantino 2, São Paulo 0, e o Oeste 1, Penapolense 0. Direto agora para a classificação, hein? Vamos à classificação, Grupo P, o grupo em que está o Botafogo, para quem não sabe ou não lembra, o Paulista agora está dividido em grupos. No Grupo B, portanto, o Grupo do Botafogo, Corinthians lidera, com a vitória sobre a portuguesa, três pontos ganhos. O Osasco Aldax, é o segundo colocado com um ponto, e em terceiro, quarto e quinto, estão Ituano, Botafogo e 15 de Piracicaba, que perderam nessa primeira rodada, estão aí sem nenhum ponto conquistado. Portanto, ainda sem motivo para desespero, vamos com calma, o Botafogo pode nessa semana saltar aí, chegar à primeira colocação, à segunda, buscar posições melhores na tabela de classificação. Lembrando que apenas os dois primeiros avançam à próxima fase, e para brigar por uma vaga na Série D, é claro, terá que conquistar aí, os times que postulam essa vaga na quarta divisão da Nacional, vão ter que brigar pela classificação, à segunda fase do estadual. Vamos conferir então os próximos jogos? Contra quem, né? Vamos jogar as equipes? Qual será a próxima rodada do Paulistão? No dia 21, também conhecido como amanhã, teremos Linense contra o Rio Claro, e o Osasco Aldax contra a equipe do Santos. No dia 22, quarta-feira, Ituano contra a Portuguesa, o Atlético Sorocaba contra a equipe do Oeste, Penapolense e Bragantino, Botafogo e Ponte Preta, no estádio Santa Cruz, sete e meia da noite, com toda a cobertura da TV Botafogo, com reportagens, com fotos, vídeos, tudo para você conferir no site, e também na próxima segunda, aqui no Canal 26, 15 de Piracicaba e São Bernardo, São Paulo e Mogi Mirim, Corinthians e Paulista, e na quinta-feira, Comercial e Palmeiras, aqui em Ribeirão Preto. Portanto, para você conferir, você conferir na sua tela, os próximos jogos, desse Campeonato Paulista, na sua segunda rodada. Agora nós estamos, 8 horas e 47 minutos, vamos para o Fala Guerreiro, em especial com César Gaúcho, um dos ídolos, da torcida botafoguense, mas antes, um abraço para o Marcião, motohockey e motorista da van, que levou a equipe da TV Botafogo, lá em São Bernardo do Campo, em total conforto e segurança, um abraço para o Marcião, que está sempre aí na audiência, da TV Botafogo. Direto agora, para o Fala Guerreiro, com ele, César Gaúcho. Olá, torcedor botafoguense, começando hoje, a temporada 2014, do quadro Fala Guerreiro. E hoje, um convidado especial, que se identificou muito, com a torcida botafoguense, em apenas um ano, está se preparando agora, para o Paulistão 2014. Volante César Gaúcho. César, obrigado por ter aceitado o convite, de participar do quadro com a gente. O prazer é meu, estamos sempre à disposição de vocês aí, e que dependem de mim, para ajudar o Botafogo, estamos à disposição. César, e essa identificação com a torcida, em apenas um ano, onde você acha que surgiu isso daí? Muito bom, A gente põe um presente, para mim, que aconteceu, essa torcida maravilhosa, um time muito grande, que é contra o Botafogo. acho que eles viram a dedicação, que eu me dou dentro de campo, até eu falo muito para minha esposa. Pode ser que naquele dia, eu não seja mal, mas que vou correr, vou me dedicar, para conseguir as vitórias dentro de campo. Eu acho que foi reconhecido, pelo trabalho que eu venho fazendo, das oportunidades, que eu tive aqui no Botafogo, e fui premiado por sair. E agora, a responsabilidade é maior, e ainda vou correr mais ainda, porque me apaixonei também, por essa torcida, por esse clube, essa cidade que me acolheu, nos acolheu muito bem. Então, agora a responsabilidade é maior. Ô César, torcedor que não conhece você, fala um pouco da sua carreira, onde que você começou, os clubes que você passou, até chegar aqui ao Botafogo. Faz um resumão aí para a gente. É uma cidade muito pequena, Capitularia do Sul, no Rio Grande do Sul, tem 5 mil habitantes. E de lá, sempre mais salão, porque não tinha nem moleque lá, de tão pequena que era a cidade, né? No máximo, dá para formar um salãozinho. Um salãozinho, era um salãozinho lá, e a gente marcava jogos, vendo com as outras cidades. E de lá, fui me apaixonando pelo futebol, e tive a oportunidade, um rapaz da cidade lá, tinha um sobrinho, que jogava no Marcilio Dias, em Santa Catarina. E de lá, entrei no caminhão com ele lá, meu pai me liberou, ajudou também, era um vizinho de confiança, tudo. Com qual idade? Com 17 anos. E fui para lá, Marcilio Dias, Santa Catarina. Fui lá, Teste, aí de lá, fui para o América de Minas, onde fiquei, mas já estávamos preparando para vir para a Taça Londrina, antigamente tinha a Taça Londrina, aí fui para o São Paulo, fiquei três meses em São Paulo. Falei, agora vai dar, né? Agora sim, não tem dificuldade. Mas daí, sempre tem alguma outra burocracia, um empresário, depois que eu voltei para Porto Alegre, para Capavari, fiquei sabendo que ele tinha pedido 300 mil pelo meu pastor. Você nem sabia disso? Eu nem sabia disso, falei, pô, não deu certo, mas ficar três meses lá, é que alguma coisa tinha acontecido, né? Porque normalmente, tu fica 20 dias ou mesmo, os treinadores já avaliam e te falam, tu fica ou tu não fica. Aí, quando eu voltei para lá, o meu treinador de lá falou que ele tinha pedido 300 mil, mas aí, essa é a vida. Mas não baixei a cabeça, aí fui para o Paraná. Para o Paraná, me falaram que eu ia para o Londrina, falei também, é um time bom, de expressão, aquela época eu jogava a Série B, cheguei para lá, fui para o Londrina nada, fui para o Açaí, um time lá de terceira divisão, era profissional, falei, se é isso que eu tenho na minha mão, se eu quero vencer, vamos meter a cara, né? Aí, o time da terceira divisão, graças a Deus, consegui, e a gente subiu para a segunda, e nisso foi o Galgão, da segunda fui para a primeira, e da primeira consegui me manter, joguei em quase todos os times do Paraná, que era um do Atlético, Curitiba, e Paranacuco, e no Paraná joguei todos os jogos, aí tive a oportunidade de vir para São Paulo, aí quando eu vim para São Paulo, foi onde clareou, né? No Ituano? Não, vim para o... primeiro eu joguei a dois no Oeste, aí como eu estava emprestado do Galo Maringá, tinha o Galo Maringá em Maringá, onde conheci minha esposa e tudo, aí voltei para lá, aí fiz um campeonato na A2 no Oeste, e fui, voltei para Maringá, aí teve a oportunidade com o Roberto Valdavino, para mim, para o Bragantino, disputar uma série C em 2007, o Bragantino não tinha sido vice-campeão, não, tinha chegado nas quartas de finais do campeonato paulista, eu falei, eu não acredito que é o Bragantino mesmo, mas vamos lá, botei as malas todas dentro do carro, e vim para lá, naquele ano Deus abençoe que eu fui campeão brasileiro da série C, nunca imaginava, mas acho que é um presente também que apareceu, fiquei dois anos com o Bragantino, aí depois joguei Brasiliense, Fortaleza, voltei para o Ituano, e fui para o Vila Nova do Ituano, e eu acho que em uma casa muito feliz que eu estou hoje, que é o Botafogo. Foi o Marcelo Viga que te trouxe? Foi ele que fez o contato, na formação daquele elenco para o Paulistão 2013, como é que foi? Foi, foi ele, eu tenho que agradecer muito a ele também, que quando eu estava no Bragantino, era o Roberto Valda Vina que me levou, aí o Roberto Valda Vina saiu, e no jogo que o Roberto Valda Vina saiu, eu machuquei o tornozelo, fiquei uns 20 dias, e olha, quase tive que operar o tornozelo, e o doutor de lá falou, não, pode confiar no César, porque ele é guerreiro, aí foi, ele me deu a oportunidade, fiquei no banco lá uns dois jogos, depois que eu voltei, ele me botou no jogo, botou cinco minutos, aqueles cinco minutos para mim foi a minha vida, de lá para cá, consegui jogar com ele, joguei todos os partidos, aí joguei Paulistão, joguei Série B com ele, e no outro ano seguinte, depois de 2017, que a gente subiu, a gente quase subiu para a Série A ainda, mas isso seria, seria duro também, né? Ô César, qual que foi o principal jogo, que você tem lembrança mais, mais fresca na memória, pelo Botafogo? Pelo Botafogo? Quanto o Bragantino? Não, não é pelo Bragantino não, se for ver, assim, um jogo que eu joguei demais, que eu acho, foi contra o Mogi Mirim em casa, Vitória por 2x0, por 2x0, eu acho que eu fiz 23 desarmes, se eu não me engano, e eu cheguei, faltavam uns 10 minutos para acabar, cheguei no Figue, eu não aguento mais, não estou aguentando mais, ele falou, com chuva ainda, com chuva, eu falei, eu não estou aguentando mais, eu estava correndo demais, aquele jogo, aí peguei, cheguei para ele, que falou, não estou aguentando mais, mentira, porque está osso, ele falou, quem? você quer sair? não vai sair não, aí deu uns 5 minutos, falei, não vou tirar todos, mas não vou tirar, e eu fui até o final, e aquele jogo, acho que ficou na lembrança, acho que esse foi o reconhecimento, do torquilho, aí depois eu falei com o Gustavo, nosso scout, ele falou, você é impressionante, você fez 23 ou 27 desarmes, eu falei, caraca, então valeu a pena, e um jogo negativo, você falou, esse jogo não deu, talvez não só a atuação, a do Botafogo, contra o Mogi lá, foi demais? dói, pelo campeonato que a gente vem fazendo, pelas alegrias que a gente estava tendo com a nossa torcida, e até porque até os 20 do segundo tempo, estava 1 a 0 para o Mogi, não é? acabou saindo a goleada, mas no final do jogo, né? isso, e pelo que a torcida fez por nós, foi lá, eu acho que a gente tinha mais torcida do Botafogo, do que do Mogi, acreditava muito, não é que a gente não acreditava em nós, a gente também acreditava, pela campanha que a gente fez, pelo jogo que a gente fez aqui, contra o Mogi Mirinho, a gente sabia que podia até perder, porque o futebol aí, foi lá em três resultados, mas que a gente ia fazer um grande jogo, e acabou acontecendo aquilo, a gente podia ter perdido, por 2 a 1, 3 a 1, eu acho que o futebol faz parte, a gente tem que sempre querer ganhar dentro de campo, mas às vezes tem noite que não acontece, e é uma noite que eu deixo de lado, que eu não quero mais lembrar, que acho que a torcida, e o nosso, o grupo nosso, que não merecia o nosso grupo, que trabalhou muito, sofreu muito, correu muitos jogos atrás, muitas pessoas falando no nosso grupo, que batia, que era isso, que era aquilo, e a gente dominava no peito, se a gente jogando, então machucou bastante, essa derrota aí. Ô César, e esse Paulistão 2014, a entrevista a gente está fazendo aqui, na sexta-feira, véspera do jogo, e o Botafogo joga, nesse final de semana, e vocês estão assistindo aí, já na segunda-feira, depois do primeiro jogo. Você participou da montagem, praticamente completa, do time do Veigo, você foi um dos primeiros jogadores, a chegar, e agora você também está aqui, desde o início da preparação. O que dá para falar, César? Preparação muito bom, houve alguns percalços aí, que aconteceram, como a mudança do treinador, e tudo mais. Sim, mudança do treinador, não tanto porque mudou o treinador, mas sim o tempo, às vezes tu perde um tempo, um ajuste aqui, um ajuste ali, que tu pode entrar na competição, mais ajustada, a equipe, um jogador, outro jogador, por exemplo, se tu tem que treinar, por exemplo, 11 ou 15, que vai entrar jogando. Mas às vezes tem um que chega, que já não sabe, se fica no rebote, se fica aqui, ele tem que colocar ele no jogo, e às vezes acontecem alguns detalhezinhos. Mas eu acho que também, a gente não pode ficar inventando desculpa, eu acho que o Botafogo, montou um grupo muito forte, eu acho que eles escolheram, os jogadores que estão aqui, por merecimento, a diretoria também, pelos problemas que teve, está de parabéns, e a gente não tem que ficar olhando para trás, reclamando o que aconteceu, e sim motivar, nós que já estávamos aqui, motivar o nosso treinador, falar para ele, que estamos com ele, com a diretoria, que está todo mundo junto, e descascar esse problema que a gente tem. Mas isso aí não é problema, acho que a gente está se dando bem, mostramos no último amistoso que teve, que teve uma evolução muito grande, é um time que tem muita qualidade, e se depender de mim, a torcida pode esperar aí, que eu vou engolir os caras dentro de campo, correr eu vou correr, porque essa torcida nossa que a gente tem aqui, esse clube que a gente tem é maravilhoso. Legal, aí portanto a participação do guerreiríssimo César Gaúcho, polivalente, zagueiro, volante, do que precisar ele joga, para ajudar a defender as cores do Pantera. Amanhã na internet, é uma versão estendida, sem encostas, bacana, mais aí detalhes, da brilhante carreira aí, do César Gaúcho, um dos ídolos da torcida botafoguense. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, a TV Botafogo, mas claro, estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da noite. Esperamos e torcemos, com duas vitórias do Pantera, na competição, quarta-feira contra a Ponte, e no sabadão, contra a equipe do Paulista. Muito obrigado pela sua audiência, temos um encontro marcado na próxima segunda, 8 horas, aqui no canal 26 NET Cidade. Tchau pessoal, até lá. Bota Fogo, Bota Fogo, Orgulho de Ribeirão, Sem preconceito, Tem branco e preto nela, Vermelho representa, O sangue do Pantera, Nossa bandeira, Altameira, Maronil, E aí